Olá a todos, muito bom Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa do Manhãs na TV. Estamos aqui consigo, através da Curiacos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesta televisão nacional e internacional. Chegamos não só do norte a sul do país, nas quatro operadoras principais, estamos também em toda a Europa, norte da África, plataformas de streaming, chegamos a todo lugar através da internet, onde quer que nos seja a ver, um grande abraço de toda a equipa. Nós aqui no Manhãs na TV gostamos de abordar projetos, temas, convidados, histórias muito especiais para si, para enriquecer o seu dia, saber o que é que há de bom, novidades e coisas que tenho que experimentar, que tenho que conhecer e que posso também usufruir aqui mesmo onde eu estou situado, seja norte do país, seja para o sul, seja no centro, onde quer que seja, nós trazemos projetos e convidados de todas as partes para você ter esta informação tão preciosa. Em primeiro lugar, eu vou estar à conversa com o Tiago Martins para falar acerca do Pipocas em Casa, umas pipocas diferentes, com o sabor que você vai querer provar, com certeza, e vamos conhecer a sua história, como é que de uma padaria surgiu este projeto e como é que tudo está a correr, e se eu quiser fazer encomendas, como é que tudo funciona, essas questões você depois, não se preocupe, que eu tenho preparadas aqui para o nosso convidado. Segunda parte do programa, vamos estar com a Fernanda Machiavelli, Machiavelli só de nome, que de resto ela é muito simpática, para falar acerca do de papel, não é? Vamos falar acerca de produtos de papelaria personalizados, produtos espetaculares, estou ansioso para falar com ela acerca disso. E de seguida, vou estar aqui com a Bianca Miranda e a outra senhora, ai, esqueci, termina com Araújo, que é Natália, Natália, é isso, Natália Araújo, para falar acerca do Women Action, um evento de mulheres empreendedoras, portanto, o Girl Power, é o que nós vamos ter agora, agora não, na terceira parte do programa, não é? Acerca de oportunidades para criar networking, não é? Ter, assim, ideias inovadoras, aprendizado, claro, na área do empreendedorismo. Você que é mulher e gosta destas matérias, não vai querer perder, nós voltamos já já, mas agora estou aqui com o meu colega, o Tiago, para falar acerca do Pipocas em Casa. Tiago, muito bom dia, seja bem-vindo. Dia, tudo bem? É um prazer tê-lo cá, para falar acerca deste projeto, que não é novidade na Coriax, porque o Pipocas em Casa já passou pelo Conversa de Mulheres, é as nossas rivais, mas é verdade. Agora, mas queremos conhecer o dono da marca, e está aqui com o Numanhas TV, é um prazer tê-lo cá. Muito obrigado, antes de mais, obrigado pelo convite. As Pipocas em Casa surgiram, ou seja, tudo surgiu em 2019, com a abertura de uma indústria de panificação, situada na zona de Leiria, Padre T. Martins. Nós estávamos muito expostos ao mercado hoteleiro, às escolas, às associações, a restaurantes, até que em 2021 fomos confrontados com a Covid-19. Ou seja, tivemos quebras adrúbitas na produção, havíamos-nos em mãos com imensos colaboradores, mas era impensável pô-los em casa ou despedi-los, era impensável uma situação dessas. Foi aí que começámos a pensar, se as pessoas estavam em casa, a ver filmes, porque não associarmos umas pipocas. A equipa adorou a ideia, com a colaboração de todos, uns foram procurar milho, outros começámos a procurar sacos, etiquetas, e começámos a fazer experiências, experiências dia após dia, ou seja, chegámos à conclusão que qualquer milho fazia pipocas. A verdade é que houve dificuldade a chegarmos ao patamar que estamos hoje, ou seja, a definir o milho concreto, o mel concreto, o açúcar concreto, porque havia muitas diferenças e oscilações. Então, dia após dia, nós fazíamos, e cada dia saía melhor. Foi assim durante algum tempo, ou seja, estragámos algum produto, até que decidimos, o feedback era muito positivo, decidimos colocar o produto nas primeiras grandes superfícies. E assim foi, ou seja, o feedback foi muito positivo, espalhou-se de boca a boca, e cada vez mais, mais encomendas, mais encomendas, e foi assim que surgiu as pipocas em casa. E antes, algo que era só para dizer rascar, hoje se mantém e continua em crescimento. Hoje mantém-se e continua em crescimento, e um bom crescimento. Ou seja, realmente a pipoca é uma pipoca com um padrão único, ou seja, uma pipoca grande, crocante, tem um sabor irresistível mesmo, mas é tudo também com o trabalho que há por trás. Ou seja, nós tentamos sempre acompanhar as nossas matérias-primas, desde o semear, até a chegarem às nossas instalações. Por um lado, tentamos apoiar sempre a economia de comprar em Portugal, e por outro, apoiar a economia local. Isso acontece no caso do mel, que também se apercebemos ao longo do tempo, que o mel varia de zona para zona. Ou seja, se tem mais alecrim, se tem mais moita, tudo isso provoca um sabor diferente na pipoca. Interessante. Eram coisas também que nós não sabíamos, mas foi com muita experiência e muito trabalho que conseguimos chegar a essas conclusões. Tentamos apoiar sempre a economia local e acompanhar, ou seja, o tipo de milho, se o milho é maiorzinho ou menor, em termos de secagem. E acho que é por isso que também acabamos por ter um produto único. Além dessas características, nós temos também um... Ou seja, além da pipoca grande e crocante, depois também temos processos muito tradicionais. A base da empresa não é máquinas, não queremos trabalhar só com máquinas, queremos criar postos de trabalho, ajudar os outros. E que isso é que faz sentido. Os nossos processos são muito tradicionais, desde o embalamento, desde a selagem do nosso produto, e depois isso também nos permite acompanhar o nosso produto de forma diferente. Ou seja, conseguimos selecionar se há um milho que não estoura, na panela. Conseguimos selecionar, conseguimos ter este padrão único no mercado. Sim, se vocês conseguem ver, tem aqui este muro de pipocas. E realmente, se eu pegar aqui no... Marlene disse que eu não ia pegar, mas eu, Marlene, infelizmente já peguei. Isto aqui nós vemos, por exemplo, temos aqui o Pipocas Coloridas, se bem que temos aqui vários sabores, depois podemos falar, além das salgazas e das doces, que são as tradicionais, temos café. Quem é apaixonado por café, acho que é espetacular. Temos caramelo salgado, que é uma moda, que agora toda a gente está a pôr caramelo salgado em tudo. Banana com canela, esta também é diferente. Cereja, gostei. E já tenho aqui muita oferta. Mas realmente, eu vejo as pipocas aqui, elas... É diferente das pipocas do mercado. Elas não parecem estar assim tão secas, pelo menos pelo que eu vejo aqui. E não tem aquela... A dimensão. E dá uns queimados, e a dimensão também é grande. E lá está. Vocês trabalham... Você tinha uma equipa, que já trabalhava no ramo da hotelaria, já há algum tempo. São profissionais que todos juntos trabalharam para ter este produto final. Só uma pessoa que teve uma ideia. São profissionais, vários profissionais que custaram várias horas para ter isto. E o resultado é que conseguiram sobreviver à pandemia. Certo. E ainda têm um outro negócio em ativo, na mesma, e este ainda se mantém e está a crescer. Certo. Portanto, acho que superou... Continuou. Sem dúvida alguma. Foi um crescimento. Continuamos a ter muita procura. E a questão aqui é só manter mesmo a qualidade. Conseguirmos manter a qualidade e este padrão. De resto, o caminho vai-se fazer sozinho. Você disse-me que isto aqui... Vocês estão a vender isto em grandes superfícies? Ou só falando convosco? Não. Nós estamos a vender em grandes superfícies, desde grandes superfícies a minimercados, a café, a restaurantes. Ou seja, temos um público muito diversificado. Desde feirantes, desde cafés. Ou seja, tudo um pouco. Temos de tudo um pouco. Neste tipo de diário, neste tipo de trabalho, qual é que é para si o maior desafio? Qual é que acha que é o mais desafiante de trabalhar com pipocas? É mesmo a seleção do garantir. Ou seja, o primeiro ano nós, houve produtores que nós esgotámos o milho. Ou seja, o desafio é esse, que acaba por ser, para nós, acaba por ser uma batalha diária. Ou seja, garantir que haja milho daqui a um mês ou daqui a dois meses. Eu até pensei que isto fosse ser o mais fácil, sinceramente. Pensei que o tal vez o marketing parece o mais difícil. Porque milho existe. A questão é arranjar milho com estas características, arranjar os nossos produtos que se enquadrem depois nesta pipoca. Ok. E como é que foi aqui a escolha de sabores? Vemos aqui alguns sabores diferentes. Como eu disse, café, cereja, banana e canela. Quem é que teve essas ideias? Aqui as ideias, ou seja, nós temos um trabalho muito também com ligação ao cliente. Por exemplo, desde o transporte, nós é que fazemos o próprio transporte, nós percorremos o país de norte a sul, por enquanto. Já temos também outras casas em Espanha e em França, mas não é um mercado que eu possa dizer que esteja explorado. Irá ser, certamente, e não, daqui a muito tempo. Mas, estes sabores aqui são sempre aconselhados pelos nossos clientes. O objetivo é nós, fazemos as entregas diárias, com transportadoras, certamente seria muito mais fácil, teríamos muito menos trabalho, mas não teríamos contacto com o cliente. E é o cliente que é com quem nós aprendemos diariamente. Ele vai dizer, olha, porquê é que não apostam a esta? Fomos procurar-nos se nós tínhamos este sabor, ou se há reclamações, ou se há críticas, e é através daí que nós conseguimos, ouvimos, não é, os comentários, e fazemos as nossas experiências. Damos a provar, se for aprovado, não é uma pessoa que prova um produto e diz que é assim que eu quero, é um conjunto de pessoas, é a minha equipa também, todos têm intervenção em qualquer decisão, e é assim que nós funcionamos. Estamos sempre abertos, é um projeto de muitos, não há uma pessoa com um projeto que nem quer passar essa imagem. É uma equipa que faz este trabalho diariamente, não só aqui, como também na padaria, não há um patrão, não há ninguém. Um patrão só intervém em último caso e quando acha que tem que intervir. De resto, eles são ensinados a seguir determinadas orientações e não há um patrão naquela casa. Ok, espetacular. E não é para haver. Isso é o que funciona, cada vez mais as pessoas procuram poder estar em um ambiente onde sintam parte, não um funcionário, mas sintam a equipe, a parte da família. E os resultados falam por si. Destes sabores todos, qual é que seria o best-seller? Ou seja, a doce é sempre a campeã, não há dúvidas. Depois temos zonas do país, as coloridas, as coloridas também saem muito bem, ou seja, todas saem muito bem. O que notamos, o que eu lhe consigo dizer é que, por exemplo, em Castelo Branco a cereja sai melhor. Ok. Percebe? Há coisas e coisas. Falta de Castelo Branco. Mas também há coisas que eu não consigo entender. Também porque é perto do fundão, talvez, ou seja, a cereja é por causa disso. Ok. E o café, onde é que teria mais saída? O café está muito homogéneo em todo lado, as salgadas foram o último lançamento que fizemos e está a superar as minhas expectativas. Agora há muito hábito de vamos a um café, os colaboradores levam um pacotinho e nós comemos. A verdade é que eu como, não são enjoativas e são muito boas também. Apesar de ser já uma pipoca com o milho totalmente diferente, já não faz, se reparar, já não faz a pipoca redonda. Pois, sim. Derivada para... É, varia um bocadinho desta, por exemplo, que está aqui ao lado, não é? Sim. Ok, olha que interessante. Olha, já que os seus clientes gostam de lhe dar ideias, dou-lhe mais uma. Tem que agora vir com um mix entre pipoca doce e salgada que eles gostam de fazer essas misturas também. Então, tem aqui, pelo que eu vejo já, uma gama fantástica, não é verdade? E as pessoas podem usufruir em qualquer parte do país. O feedback tem sido, claro, muito bom, como você tem dito, mas qual é que foi assim, do a deste projeto, aquele elogio, aquele comentário que mais puxou por si que você disse, não, realmente, vale a pena, vamos... Os comentários são diariamente. Nós recebemos vídeos, é sempre, vídeos, recebemos imensas fotos de clientes a partilharem connosco, vídeos até de mães que mostram os filhos, a mãe quer pipocas, ou seja, os comentários são todos muito bons. Certíssimo. Como é que você espera ver este projeto daqui a uns 4, 5 anos? Já sei que já atingiu além fronteiras, pronto. Certo, mas eu quero acabar de explorar Portugal, está, este ano, diria que irei explorar o resto de Portugal e depois quer lançar, queremos ir para fora. Sim, mas isso não é fácil de ver dois projetos em que horários estão diferentes, não é verdade? Sim, é difícil, é quase 24 horas sobre 24 horas, mas aquela situação só é possível porque há uma grande equipe atrás. Ok, certíssimo. Eu acho que vocês estão de parabéns porque, sinceramente, é algo tão simples pensar, pipocas, mas acho que não é a questão de ser algo simples, é a qualidade que está por trás do produto. Como dizem, o que é que tu fores fazer, seja algo simples ou muito elaborado, ser o melhor, ser o melhor a fazer e provavelmente as pipocas estão a ganhar destaque porque lá está tantas pessoas a darem o seu melhor para ser algo mesmo único, saboroso e eu até agora que eu estou a ver as suas pipocas eu acho que já cheguei a provar as pipocas de cereja. Ela estava aqui no Manhãs de TV uma das nossas produtoras de ter umas pipocas a provar, olha, prova lá, são diferentes e eu acho que eram estas aqui, agora não me recordo. E disse, pipocas boas, portanto, destacam-se e por isso estão de parabéns. Se quiserem entrar em contacto convosco para fazer encomendas, tem que ser com muito tempo de antecedência, vocês têm sempre em estoque? Não. 48 horas nós garantimos o produto em casa do cliente, ou seja, as encomendas se quiserem fazer encomendas podem nos seguir através da nossa página do Instagram pipocasemcasa.pt ou então pelo contacto telefónico 911 973 815 temos uma pessoa que acompanha diariamente o Instagram que responde às pessoas só precisamos por vezes saber a localização e a entrega será feita. Se forem mini-mercados ou grandes superfícies ou casas com uma dimensão diferente o processo é igual só precisamos saber a dimensão da casa se já sabe que produtos é que quer trabalhar ou não em termos se quer expositor ou não se quer um expositor personalizado para determinado tamanho e em 48 horas estamos no cliente com o nosso produto é só mesmo os dados de faturação e a morada será entregue. Sortíssimo. Olha Tiago se algum dia precisar de um provedor oficial não hesita entrar em contacto está bem. Brincadeira mas as portas de manhãs da TV estão sempre abertas sempre quiser vir falar aqui de novidades novos favores as portas estão disponíveis e completamente abertas para vocês. Muito obrigado e quando quiserem passar por Leiria já sabem onde. A gente passa por lá vai dar um saltinho como é que chama a pastelaria já agora? Padaria Timartins nós vamos ter também vamos abrir uma loja física a primeira loja física na zona de Leiria em Santa Eufémia onde as pessoas podem ter acesso aos nossos produtos tanto em pão como em pipocas vamos ter também alguns produtos da região muitos conhecidos a Morcela da Ruas que para também ajudar na divulgação e depois vamos ter também a criação de um site que vai ser lançado agora em maio o site onde as pessoas também podem fazer as encomendas online Ok certíssimo ok maravilha muita novidade boa portanto eu queria ficar atento a isto muito obrigado eu só quero que sigam as nossas redes sociais em casapipocas.pt vamos ter novidades vamos ter promoções vamos ter atividades e jogos para nos conhecerem um pouco melhor Ok espetacular fica então aqui o convite Tiago muito obrigado mais uma vez muito obrigado muito sucesso um bom dia obrigado e então agora vou estar com a Bianca não não agora vou estar com a Fernanda Fernanda Machiavelli de papel e voltamos já 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 estamos de volta aqui na segunda parte do nosso programa desta vez estarei à conversa com a Fernanda para falar acerca do seu projeto da sua marca de papel e é um prazer tê-la cá Fernanda muito bom dia seja bem-vinda obrigada vem de onde eu sou do Brasil sou de Minas Gerais e Belo Horizonte opa até que a gente malta lá come muito bem comida é muito boa pão de queijo terra do pão de queijo do queijo está cá em Portugal há quanto tempo? sete anos sete anos exatamente então comece pelo início como é que tudo foi? então ela surgiu de uma necessidade de trabalho mas associada a uma vontade de levar a palavra de Deus através deste trabalho então a de papel tem como essa característica como característica de levar a palavra do Senhor de alguma forma a gente vê pessoas que trabalham com papelaria personalizada mas a gente abraçou a papelaria personalizada mas com plus tentando introduzir a palavra de Deus nos nossos produtos também abraça mais esse nicho de gospel ou seja pessoas de igreja que gostam deste tipo de artigos mas atendemos a todo tipo de público todo tipo de público só que todo tipo de público recebe a palavra inserida ali de alguma maneira certíssimo vocês você quando iniciou este projeto então pensa não só da forma como a decoração e a personalização mas também pensa em deixar um recado que recados é que normalmente deixa com os seus artigos o amor o amor que ele nos deixou aqui nos proporcionou aqui então a de papel quer fazer o id aquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos a gente está tentando levar através da arte através do papel essa mensagem certíssimo você descobriu a técnica scrap certo? sim e ela é que influenciou a sua paixão pelo papel o que é essa técnica? é uma técnica de sobreposição de papéis normalmente é muito usada em quem faz álbuns de fotografia manuais quando eu morei nos Estados Unidos uma época e lá eu conheci o scrap e através do scrap eu fui para a área de festas infantis também tendo como material papel e essa técnica e depois com isso veio a papelaria não tem sobreposição de papel mas tem o papelaria daí foi exatamente devido fazer se calhar aquelas decoraçõezinhas para pôr os brigadeiros isso depois disso então passou a altura da pandemia e iniciou este projeto já tinha ideia em criar estes cadernos ou eram outras coisas que tinha em mente? eu comecei com as agendas comecei fazendo a agenda personalizada de acordo com a necessidade do cliente tudo começa com uma pequena entrevista eu converso com o cliente busco saber o gosto dele qual é a necessidade dele para aquele produto e desenvolvo em cima das informações que o cliente me passa sendo aprovado a gente vai então a agenda foi o nosso carro-chefe foi o que nos colocou no mercado a partir do momento que ela solidificou ela começou a andar a fluir aí eu comecei a buscar outras coisas ok sim porque eu estou querendo não é só as agendas é aí eu comecei a buscar outras coisas para gerir durante o ano também ter um material no decorrer do ano e aí entrou o devocional o caderno devocional que é o meu miminho que é aquilo que eu me deixo você criou o primeiro para si certo? para mim exatamente foi quando eu comecei a fazer dos meus momentos de oração escritos ok e aquilo foi eu comecei a pesquisar vi que outras pessoas também faziam que né falei então peraí vamos desenvolver o meu e daí foi do livre aos temáticos tem um que a gente que eu trouxe aqui que é de Sara a gente trata sobre obediência sobre a vida dela enfim e foi exato olha que lindo vamos falar então aqui um bocadinho do que nós temos aqui temos tanta coisa bonita para conhecer então eu estou assim de costas ele e eu devocional identidade ok isto aqui então seria mais para menina é para menina trabalhar a identidade quem eu sou em Deus explica como é feito o devocional qual que é a melhor forma para você fazer separa um lugar um tempinho isto é uma tendência o devocional ou seja é algo que está aparecendo é algo que exatamente sim ok espetacular é um momento onde realmente a gente vai começar a ensinar a criança a se derramar num tempo com Deus no seu tempo de oração tem aqui também algumas sim algumas atividades pintar sim sim que giro a gente direciona para a criança começar a se familiarizar com o tempo de oração e é engraçado que isto está a começar em criança mas eu conheço pessoas como pronto muito mais velhas do que eu que ainda hoje têm aquela memória do meu querido diário que ainda conseguem escrever não é verdade só que aqui é com um devocional ou seja escrevem para Deus ok certíssimo o que é que eu aprendi hoje ok como aplicar e podem pôr as cores que quiserem exatamente ou seja tudo isto que está aqui é personalizável exato tudo a gente agora quer desenvolver para os pequeninos que ainda não sabem escrever então a gente está pensando em algo mais lúdico ok 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 e já tem aqui umas imagens bastante lúdicas e coisas diferentes que deixam bastante atrativo acho que vocês estão a ouvir é porque o caderno é novo né mas é de qualidade não é aquela coisa que a pessoa tem que abrir com todo cuidado se não corre o risco de estragar espetacular mesmo muito bom ótima qualidade parabéns obrigada obrigada a mesma fita segura super bem aqui para não estragar depois tem aqui outro esse é um caderno de oração ok esse foi desenvolvido para o tema para o dia das mães né mães que oram ok mãe que não ora pelo seu filho né pois então a gente desenvolveu um caderno de oração para a mãe é mãe e filho porque a mãe quando começa ela ora e depois o filho ora o senhor exato os testes corrombem que se não eu chego a casa não sei se vive muito tempo não ok o que mais é que nós temos então temos chara o que mais é que nós temos por aí a gente tem um álbum de fotos para a gente ensinar os nossos filhos os primeiros passos os versículos bíblicos né então a mamãe está esperando o bebê ela pode começar a colocar fotos da criança ali escrever que no futuro esse filho vai ter contato com isso vai ter esse tempo vai experienciar isso né esse tempo da gravidez você tem muito bom gosto obrigada poxa sim senhora resposta a oração sabe quando o meu filho estava para nascer eu tive um tempo a orar por ele né sim eu também sou crente acredito e ele saiu exatamente do jeito que eu orei olha para saber exatamente do jeito que eu orei isso que o senhor faz sim não tinha este caderno para pôr as fotos já viu mas pronto consegui guardá-las num disco mas acho que assim fica muito mais especial sim aí são versículos né que você pode estar ministrando para o seu filho a gente pensa que os pequenininhos não entendem entendem então você começa sim 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 olha que espetacular você tem aqui umas ideias muito originais você também tem aqui umas coisinhas mais pequenininhas né sim isso é um chaveirinho né esse é um cartãozinho como eu falei a palavra vai de qualquer forma então a gente às vezes coloca em cartões né porque como eu atendo o público cristão e o não cristão eu já aviso olha o nosso foco é esse tem gente que gosta tem gente que não gosta isso é um post-it é um chaveirinho post-it então de alguma forma a gente tenta introduzir ali a palavra olha que espetáculo eu a minha mulher e eu tudo começou com post-its olha fazer o amigo secreto só podíamos gastar até 5 euros ou o que é que era eu comprei post-its que ela estava sempre a esquecer das coisas que custou-me 3 euros e depois eu disse fico todo V2 e daí surgiu uma história linda da moeda olha que lindo muito interessante portanto você gosta de não só criar estes artigos mas você sente também uma certa responsabilidade uma certa missão sim que é conectar as pessoas com o transcendente com o senhor não é? é de louvar e é de muita coragem estar aqui a fazê-lo você faz isto com bastante gosto como é que é o sentimento de poder trabalhar algo tão devocional nós já vimos às vezes cadernos e outro tipo de projetos onde a pessoa também diz não eu também sou cristã e também gosto às vezes de fazer alguma coisa voltada nesta área você dedica mesmo tudo o que você faz está ligado a Deus como é que você sente com isso? como é o sentimento? eu sinto que eu recebo um presente todos os dias eu tenho testemunhos eu recebo testemunhos de pessoas que ganharam um devocional de presente e entram em contato com a gente e contam como foi receber aquele livro às vezes tem um versículo ali dentro que é coisas que a pessoa estava orando há semanas e veio como uma resposta no devocional então eu costumo dizer que Deus me presenteia todos os dias então esse é o meu sentimento sabe? de estar fazendo aquilo que é a vontade dele eu me encontrei ok algo que é uma paixão de infância o papel eu fui aquela criança que você não via com uma boneca na mão você via com papel colorindo, desenhando então hoje eu entendo o porquê disso o porquê que ele colocou essa paixão então por um propósito estão fazendo de todos os cadernos todos os devocionais que você já fez qual foi aquele que mais foi o desafio que fez você gastar bastantes horas foi o primeiro que você criou cada dia quando lhe pedem o novo que vem que é o próximo desafio como é que você lida com isto? o meu maior desafio é controlar o meu eu sabe? por exemplo quando eu for fazer entrevista com um cliente ele fala assim deixa Deus te usar o que você fizer deixa ele te usar é para mim um desafio porque eu realmente tenho que deixar ele fazer ele me direcionar e como uma pessoa detalhista é difícil de você se segurar às vezes você quer às vezes eu faço todo um esboço de um projeto e quando aquele projeto está pronto não tem nada a ver com o inicial então o meu desafio é realmente eu é segurar o meu eu e deixar as coisas fluírem como é a vontade do Senhor certíssimo esse é o meu amor de Deus os portugueses estão a aderir bem? sim sim? sim sim os portugueses estão aderindo bem a gente já conseguiu sair um pouquinho de Portugal a gente tem cliente na Espanha a gente tem cliente na Inglaterra está indo está fluindo certíssimo como é que você vê este projeto daqui a 3, 4 anos qual é o seu sonho com este projeto? o meu sonho é ter uma loja física é poder todo mundo que está passando na rua entrar então o que é isso aqui? buscar saber o que é que tem ali dentro e daí fazer o propósito funcionar esse é o meu objetivo é ter uma loja física certíssimo para que todos tenham acesso porque hoje o acesso é através da internet é o boca a boca não, eu quero ter um lugar onde você está passando no centro de Lisboa está lá o papel está ali deixa eu ver que loja que é aquela ali e por aí a sementinha já está sempre a pensar em novos artigos que quer incluir nas coleções? sim, sim nós já temos alguns produtos que já estão em desenvolvimento o planner cristão a gente sabe que já existe no mercado mas a gente quer trazer a nossa identidade para ele eu ainda não trabalhei com planner só mesmo com agendas ele já está no forninho já para sair o planner também costuma ser um bocadinho mais grosso ele tem mais detalhes mais coisas que você precisa de te direcionam o seu dia então o planner já está aí no caminho e tem outras coisinhas que estão por vir é mesmo fazer a de papel ser vista como uma papelaria que tem um objetivo tem coisas que estão vindo por aí para agregar já o que a gente já tem certíssimo bem quem diria que da pandemia haveria esta novidade a surgir não é verdade? às vezes é nos momentos maus em que nós vemos coisas maravilhosas a surgir em todo caso se quiserem buscar ideias inspirações entrar em contato consigo com certeza pelas redes sociais é a melhor forma de papel papelaria desculpa ou então pelo whatsapp 967 962 112 certíssimo olha muito obrigado por ter vindo ao nosso programa eu que agradeço o português Fernanda Machiavelli só do nome só do nome você é bem simpática obrigada as portas de manhã de tv estão abertas muito sucesso e parabéns porque tem mesmo muita qualidade e são muito bonitos são muito bem pensados muito parabéns muito obrigada e você também já tem o seu eu vi aí dizer José Gomes mas pensei pode ser que seja um outro José Gomes mas olha que espetáculo um leão lindo como eu muito obrigado eu que agradeço obrigada você não vai querer perder a terceira parte do nosso programa nós vamos estar à conversa com o Woman Action exatamente o Woman Action onde nós vamos falar acerca deste evento de mulheres empreendedoras vamos conhecer histórias vamos conhecer o que é que elas estão a preparar eu já ouvi dizer acerca de um troféu qualquer uma coisa assim estou super com curiosidade para saber o que é que vem aí você não vai querer perder voltamos já 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 estamos de volta aqui na terceira parte do nosso programa onde nós vamos falar então acerca do Woman Action não é verdade temos aqui connosco a Natália Araújo e também a Bianca Miranda connosco no programa portanto muito bom dia sejam bem-vindas bom dia obrigada pela primeira vez pela segunda vez não me esqueço é que recebemos às vezes convidados às vezes eu fico assim um bocado com dificuldade em perceber se já esteve cá ou não mas já esteve já esteve cá mas não com o projeto do Woman Action a Bianca esteve com o My Browse exatamente com o My Browse e hoje eu voltei com um convite especial para falar um pouquinho mais sobre o Woman Action já ter um presente à Sara Pina não me deu a mim gente o José está tentando se justificar desde a hora que eu cheguei aqui mas eu já falei para ele que ele está perdoado por não lembrar de mim depois eu vou lhe oferecer uma mensagem especial ah obrigada eu vou querer é uma ameaça não brincadeira mas as duas são muito bem-vindas obrigada as duas estão ligadas na área de estética certo? sim como é que se conhecem? você trabalha? sim eu fui trabalhar lá na My Browse e desde quando nós nos conhecemos nossas ideias sempre bateram desde o dia que eu fui lá fazer entrevista nossas ideias sempre bateram e nós sempre quisemos buscamos a oportunidade de subir ao palco mas nunca tivemos essa oportunidade daí fomos lapidando uma ideia e hoje criamos o Women Action que é um evento um treinamento onde visa elevar o talento das mulheres mostrar as mulheres todas as as vertentes que abrangem o sucesso dentro do empreendedorismo vamos falar dentro do Women Action sobre empreendedorismo quebra de crenças maternidade e todas essas coisas ok vocês não só têm aqui um ambiente propício para networking não é? sim muito isso ajuda imenso porque há pessoas que lá estão são especializadas em eyebrows outras são especializadas em manicure outras em outras áreas e assim conseguem todas criar esta rede que um cliente consegue ter acesso a todos vocês que é espetacular mas também vocês querem compartilhar histórias inspiradoras quando tiveram esta ideia pensaram pensaram isto desde o início pensar alguém que seja uma inspiração para todas nós é assim na verdade não foi uma ideia foi uma ideia que foi sendo lapidada também com o passar do tempo a gente não mirou e falou assim vamos fazer isso não a gente foi estudando a hipótese da gente pegar todos os nichos ok não só a área da beleza ok então a gente não vai fazer só para esteticistas manicures micropigmentadoras não a gente vai abranger todas as áreas mesmo é um evento que é só voltado para mulheres né os homens mais uma vez estão de fora do nosso eu não entendo que vocês não vão transar mas pronto mas nós pensamos mesmo em em mulheres para poder dar oportunidades para quem não tem porque é o que a gente sempre fala tem muito trabalho muito bom inclusive a outra participante do programa também da não da papelaria ah ok sim 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 a gente é exatamente esse tipo de pessoa que a gente quer pessoas que estejam ligadas ali com o mesmo ideal que a gente que tem ali um propósito ok né então é o evento voltado para esse tipo de pessoa sim as mulheres elas merecem muito porque o destaque elas merecem destaque elas fazem muito pela sociedade e pela família né a família também é a sociedade mas por exemplo tivemos aqui o dia das mulheres no Manhãs da TV e a Sarah Pina foi buscar algumas curiosidades por exemplo foi as mulheres que inventaram o Wi-Fi e eu fiquei assim what como é que eu não sei isso foram as mulheres que inventaram o frigorífico a máquina de lavar e outras coisas super práticas que nós usamos no dia a dia que nunca ouvi falar então acho que é bom ter esse momento de homenagem nós já tivemos aqui no Manhãs da TV várias vezes já passou por aqui a gala de moda os globos de agora já não me recordo que não é tanto os modelos mas é sim os bastidores os maquilhadores é os cabeleireiros é as pessoas que fazem as roupas e eles que fazem acontecer mesmo fazem acontecer o evento exato e eles é que são os premiados eles é que são homenageados e chamam-se convidados especiais fazem tudo num salão ou num restaurante muito chique e eu acho olha que espetacular dar a conhecer aqueles que estão por trás a fazer o trabalho todo e nós às vezes só queremos dar foco a isto ou aquilo mas há tantas histórias há tantas pessoas que fazem tanta coisa acontecer e muitas delas mulheres portanto acho que isso é de facto se levar a ideia que vocês tiveram acho que vai ser espetacular sim com certeza há um prémio certo há um prémio que prémio é esse? falamos desse prémio um troféu é um troféu exatamente esse prémio é para todas as mulheres justamente que se destacaram no ano de 2023 com o seu negócio mesmo que não seja um negócio de porta aberta nem que seja não precisa ser um negócio físico né mas um negócio existente que teve sucesso que teve visibilidade e que constantemente vem crescendo a gente quer mostrar essa mulher que estava ali lutando todo esse tempo e que talvez nem todas as pessoas veem então com esse troféu a gente quer ajudar essa pessoa a ser vista como uma mulher visionária como uma mulher que lutou para poder chegar onde ela chegou com o seu próprio mérito porque é o que eu falo nem todo mundo vem de família rica nem todo mundo tem ali mesmo uma pessoa para dar apoio para ajudar e às vezes a gente faz às vezes não na maioria das vezes nós fazemos tudo por nosso mérito e infelizmente nem sempre isso é visto e é isso que a gente quer ressaltar já tem muita gente que tem visibilidade óbvio que visibilidade é muito melhor em todos é bom em todos os aspectos mas neste momento nós queremos dar visibilidade para quem não é visto e precisa ser visto então o troféu mulher visionária é para todas essas mulheres que desejam mesmo mostrar o seu negócio mostrar o que faz para o mundo inteiro porque hoje nós não não alcançamos o mundo inteiro mas nós vamos alcançar ok eu acredito que sim e o prêmio ele é criado por si certo? eu sou embaixadora do prêmio ok tem algum segredo que não se possa revelar é? nenhum segredo a gente não pode falar muita coisa também senão perde a graça ali na hora sim mas eu sou representante do prêmio sim aqui em Lisboa e estou aí à procura de mulheres que desejam estar junto de nós para concorrer a esse prêmio maravilhoso ok Natália quando falamos acerca de empreendedorismo né é um mundo complicado para as mulheres? sim bastante porque às vezes as mulheres têm muito aquela crença de que não podem de exatamente sobre isso que eu vou falar né sobre quebra de crenças de que você não pode isso tratando até da minha realidade mesmo que eu cresci ouvindo que eu não podia que eu deveria é bom na minha família né de que eu não poderia de que eu teria que viver dentro da forma que eles achavam certo e eu decidi sair fora disso né não era aquela vida que eu merecia eu sabia que a vida tinha algo melhor para me oferecer e eu vejo muito isso eu dou formações também e eu vejo muito isso das minhas alunas que tem muito medo que tem muitas crenças e a gente precisa quebrar isso a gente precisa mostrar que nós podemos que nós temos garras que nós podemos tudo acho que sim vocês vão realizar isto em Portugal é só para ou seja as convidadas os palestrantes e mesmo as premiadas serão só portuguesas? não temos portuguesas temos angolonas temos muitas brasileiras também para todas as pessoas portanto poderá haver vários tipos de surpresa como é que vocês vão fazer a seleção das pessoas que se destacaram no ano 2023 como é que vai ser isso? vai ser votação vai haver votação? vai haver votação sim vai haver uma votação e que elas mesmas elas mesmas vão divulgar para as pessoas votarem nelas ok então esse é que é o meio de decidir quem é que vai ganhar a gente não decide nada vai ser tudo público não vai haver voto do júri inicialmente o júri era uma era uma ideia só que entretanto a gente ia duplicar o trabalho né porque aí ia ter júri para selecionar então nós ficamos assim com um pouco de receio das pessoas acharem que tivesse ali uma panela ok então a gente quis descartar isso porque a primeira ideia era essa do júri só que aí a gente descartou essa parte a gente vai deixar só com votação pública para ser um pouco mais justo também porque às vezes tem uma conhecida de um aí tem uma conhecida do júri então a gente não quer deixar que isso seja um pensamento a gente não quer deixar que isso então a gente decidiu tirar o júri e vai ficar só com a votação pública mesmo certíssimo e vocês já têm assim tudo planeado como é que vai ser o dia quem quiser vos visitar e conhecer este evento né o Woman Action tem que pagar um bilhete é entrada gratuita como é que funciona sim nós temos dois tipos de ticket temos o ticket silver o ticket gold que é o que dá mais oportunidade de estar ali conversando com os palestrantes assento privilegiado dá um acesso mais privilegiado sim um acesso mais estópico e está nervosa em organização deste evento sim bastante você nunca fez nada assim desse gênero mas não não nunca já vai logo já com prêmios e votações e tudo mais arriscando tudo mas acho que vai valer a pena vai com certeza vai haver palestras sim em que vocês também querem passar também algo educativo algo que todas possam aprender né sim o que é que tem mais ou menos em mente vamos ter palestrantes falando sobre desenvolvimento pessoal crenças empreendedorismo networking maternidade que também é um ponto muito importante por que maternidade porque a grande parte das mulheres né são mães e tem ali como acaba colocando como um empencilho ali a questão de ter um filho de não conseguir gerir a parte de empreender e de ser mãe né acha que há muitas pessoas que ainda pensam não eu sou mãe não posso ser empreendedora ou sou empreendedora não posso ser mãe muitas ok isso aí é uma ela que realmente é assim eu não acredito que seja uma verdade mas sei que é uma dificuldade conseguir gerir as duas coisas ao mesmo tempo exato empreender por si só exato com filho ou sem já é complicado muito não é nada romântico é o que eu costumo falar empreender não é romântico é a gente é movido mesmo pela fé e pela ali pela fé e pela coragem porque a gente tem tem fé de acreditar e coragem para seguir e com aquela a questão de ter um filho você tem que eu sou mãe né então eu tenho que gerir o meu negócio eu tenho que gerir a minha casa tenho que gerir a minha família e muitas das vezes se você não tiver ali mesmo a ciência do que você está fazendo você acaba perdendo um pouco meio que da sanidade mental que eu costumo dizer porque às vezes dá um pouquinho assim de de medo é realmente essa palavra é medo será que eu estou fazendo certo eu tenho que deixar meu filho num sábado e num domingo para poder dar uma formação para poder dar um curso para poder fazer um evento sim 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 e a gente quer mostrar que é possível a gente consegue se dividir se organizar para poder fazer todas as coisas sim porque somos capazes então já tem ideia de quem é que serão os oradores do dia já tem já a lista já está tudo já está tudo pronto já está tudo no instagram está tudo já certinho agora só estamos estamos mesmo terminando de ajustar algumas coisas mas palestrantes já foram escolhidos vamos ter diversos palestrantes igual a Nath falou falando mesmo sobre brand empresa empreendedorismo é basicamente um treinamento que a gente vai fazer de forma saudável para poder incentivar e também abrir os olhos de quem já começou a empreender de quem ainda não quer mostrar as verdades e os desafios porque empreender como eu disse tem seus pós e seus contras é muito maravilhoso mas também tem momentos ali que você fica entre a cruz e a espada que eu costumo dizer tem que escolher sim mas pelo que eu estou a ver os temas que vocês vão abordar são temas que dá para que lá está como mencionamos há pouco para qualquer ramo de empreendimento é a área da estética mas não tem que ser obrigatoriamente só da área da estética que vamos ficar a ganhar é a gente não quer que isso seja mesmo ali só da área da estética a gente quer mesmo que se expanda para todos os nichos essa que é a intenção por mais que a gente seja da área da estética o intuito do treinamento é ajudar pessoas que querem mesmo sair da zona de conforto para poder dar um passo a mais ali na carreira no empreendedorismo ok vai ser onde? vai ser no hotel Olícipo em Lisboa dia 18 de maio ok e como é que vai começar tudo ou seja imagino que eu vou por acaso eu não posso porque eu sou você é homem não pode não estou convidado não é verdade mais uma vez a Bianca me faz uma coisa desta mas pronto mas imagina que eu poderia ir porque eu recebi pelo menos pelo menos a Bianca já duas vezes no manhã e também recebi o Homem Next e eu podia ir só para espreitar e depois vim a mim embora como é que vai tudo começar? eu chego lá ao hotel a partir das 7 horas certo? não a partir das 8 vamos começar o check-in ok 8 horas check-in e depois como é que tudo acontece? tem um cocktailzinho tem vamos ter o coffee break um momento ali de descontração networking também já é uma oportunidade de fazer networking e logo a seguir estaremos dando início ao evento ok média duração mais ou menos vai terminar por volta de umas 6 7 horas pode estender um pouquinho porque evento nunca tem um horário determinado assim para terminar normalmente e nós também vamos ter os nossos patrocinadores sim nós temos muitos parceiros que assim deram muita força para a gente também porque é difícil né esse primeiro momento ter credibilidade para conseguir parceiros então a gente conseguiu também e quero agradecer também a todo mundo que segurou a nossa mão e acreditou que esse evento era capaz de acontecer e vão ter lá também todos os estandes dos patrocinadores para quem tiver interesse sem comprar curso doces produtos de beleza vai ser maravilhoso só isso que eu posso dizer mas particular afrocinadores isso é muito bom sim e são eventos normalmente que as pessoas também tem muito glamour porque elas vestem-se para estas alturas não é? as senhoras para arrasar já tivemos aqui a gala dos afrodescendentes Júrique também num hotel que aqui com o nosso Carlos Félix e a Ana que vem cá que eles patrocinam ou seja quem foram as grandes vozes afrodescendentes de alguns anos atrás e que precisam de ser permeados e que ainda estão vivos eles convidam lá numa gala que eles fazem em Zurique e depois há todo um jantar preparado pelo Carlos e música e um ambiente espetacular e eles dizem agora só precisamos de patrocinadores e eu digo olha isso realmente é um desafio mas eles estão a conseguir e vocês também já têm isso portanto vocês estão de um bom caminho e também vamos ter gala também vai ter que ter gala já eu vi que os seus olhos brilharam quando eu falei de gala não vamos ter gala tem que ter para comemorar porque vai ser no jantar de gala também que será a premiação do troféu mulher visionária o woman action para cada uma o que é que vocês esperam ou seja já fiz esta pergunta algumas vezes mas são projetos diferentes sobretudo este o que é que vocês esperam ele daqui a uns anos ou seja ser algo que uma voz que qualquer mulher que seja convidada diga uau este nome realmente traz destaque ou seja se viram o meu trabalho está a ser bem reconhecido é isso que vocês querem no woman action sim exatamente a partir já do evento nós já queremos criar grupos já de conexão esse ainda é a nossa primeira edição mas teremos o foco neste momento será mais essa conexão e depois as outras edições a gente quer fazer nosso pensamento é fazer mesmo como a Nath falou uma conexão a gente quer manter esse nome women action para poder dar oportunidades essa aqui é a intenção do evento é dar oportunidades para mulheres inicialmente só para mulheres a gente sabe também que tem muito homem que é empreendedor isso não é uma coisa 100% não foi 100% descartado mas a gente quer manter por exemplo esse meio de conexão para dar oportunidades para ser mesmo ali conexão entre as pessoas falar olha eu não consigo te ajudar nisso mas tem a Bianca e a Nath que é do men action elas tem uma forma de conseguir te ajudar vai lá que elas vão te ajudar então é basicamente isso a gente ir fazendo conexões entre todas as pessoas que foram escolhidas para estar ali para poder fazer essa conexão e dar oportunidades se alguém que está a ver e diz assim eu tenho alguém que tem um projeto sensacional que precisa de fazer conexões mas que realmente tem tudo para dar certo pode entrar em contato convosco pode sim vai lá no instagram arroba women action underscore diz boa diz boa manda uma mensagem olha vi vocês de manhã da tv tenho esse projeto o que eu posso fazer isso e aí a gente vai encaminhar e vai tentar ajudar da melhor forma porque nós estamos de braços abertos para receber todas as pessoas que querem participar desse evento junto com a gente o que é o maior desafio para vocês neste evento é do coração é os timings ou seja a organização um pouquinho de tudo eu ia falar tudo porque é muito novo muita coisa é tudo muito novo por mais que a gente já já tenha essa ideia de como tudo vai acontecer a gente só sabe mesmo como tudo vai acontecer na hora nas mãos de Deus isto é tudo isto é tudo vocês pelas vossas ideias ou vocês entraram em contato com alguém que trabalha no RAM para ter umas luzes não é assim nós estudamos fizemos mentorias e nos preparamos para este evento a gente preparou para a organização desse evento óbvio não foi assim de uma hora para outra a gente estudou sentou conversou planeou para poder colocar em prática e está já quase a 99% tudo prontinho só esperando porque querendo ou não querendo está chegando falta só um mesinho sim e conciliar isto com o trabalho que vocês têm na vossa vida portanto deve ter sido ainda um outro é bem corrido mais um estão com borboletas na barriga? muitas muitas porque é um momento assim que estão nos momentos finais então ainda são mais coisas ainda para poder gerir para poder organizar mas vai dar tudo certo certíssimo então eu quero fazer o seguinte para terminarmos vou pedir a vocês para fazerem um convite lá para casa cada uma pode falar para quem quiser assistir ao uma next deste ano ok? vamos dizer quem é que quer ser eu vou deixar a Nath fazer o convite para nossas mulheres maravilhosas a câmera é toda a sua ok e você mulher empreendedora principalmente você que está iniciando a sua carreira dentro do empreendedorismo convido você a participar do Women Action vir prestigiar o nosso evento e criar também essa oportunidade de ser vista de criar networking e colocar o seu nome fazer o seu nome tudo isso Bianca muito bem é isso tudo que a Nath falou quem quiser participar do nosso evento basta entrar lá no nosso Instagram nos enviar uma mensagem que nós vamos mandar todas as informações eu garanto que vocês vão amar tudo o que a gente está preparando então você empreendedora ou mulher que quer começar a empreender o seu lugar é aqui pertinho da gente então vai lá mandar uma mensagem para a gente arroba o Women Action underscore Lisboa que nós estamos esperando por vocês e depois a gente quer saber como é que foi esse troféu mulher visionária que a gente está ansioso para ver o resultado final depois temos que convidá-las para vir cá novamente quero-vos agradecer muitos parabéns pela ideia acho que é um evento que é merecido para as senhoras e que seja cada vez com mais ideias e mais qualidade quando quiserem vir ao Manhãs TV para mostrar as novidades e novos eventos a gente está a convidar-vos já desde de antemão para virem cá muito obrigada mais um vez por nos receber e assim nós vamos terminar o nosso programa do Manhãs na TV como eu disse sempre ideias diferentes inovadoras se você também tem um projeto um sonho um trabalho que você quer dar a conhecer em televisão nacional internacional olha fale connosco em Rodapé esteve a passar os meios de contacto da Curiacos TV nomeadamente do Manhãs na TV a nossa produção terá todo o gosto em atender assim falar com calma e agendarmos um dia em que possa estar cá connosco para falar para todo o mundo de resto nós estaremos sempre de segunda a sexta-feira com mais convidados quem é que serão os próximos? olha fique atento nós costumamos passar na Curiacos e também nas redes sociais a anunciar mas não precisa de mudar de canal embora a gente termine por aqui a Curiacos TV tem uma grelha fantástica desde séries televisivas programas para os miúdos programas de política jornalismo etc etc é só você deixar a televisão continuar e usufruir de tudo que nós temos para si programas de altíssima qualidade que vão prender a sua atenção durante todo o dia e não se vai arrepender contamos consigo então no próximo programa tchau tchau até lá Tchau 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 Tchau